Uma palavra de Deus ao seu coração. Ele vai, sem dúvida agora, te injetar vida, espiritualidade e tudo mais. Então, sacia a sua fome e aproveita. Você está fininho, está bacana. Está ficando bonito. Obrigado. Eu estou amador. O profissional é você, sim. Gente, bom dia a todos. Graça e paz. Uma alegria estar com vocês. A gente tem um carinho, um respeito e admiração enorme por essa casa, por esse ministério. Mas eu confesso que não estaria aqui hoje, se não fosse o aniversário da mais. Estaria qualquer outro domingo, mas não hoje. Normalmente fica um domingo por mês fora da nossa igreja. O meu domingo de fevereiro era o domingo passado. O meu domingo de março é o domingo que vem. Então, aceitar estar aqui hoje me fez ficar três domingos fora da igreja. Só um pastor sabe o que é isso. Mas, desde o momento que o Mário ligou para o estagiário, eu me senti muito tocado a vir fazer esse estágio. E eu espero ser um instrumento de Deus para te ajudar a entender um pouquinho melhor a oportunidade que está diante de você hoje. Sou pastor em Curitiba, no estado do Paraná. Além do Ministério Pastoral, gosto sempre de me identificar dizendo sobre o meu chamado para ajudar a servir o Corpo de Cristo através do Ministério de Ensino da Palavra. O nome do nosso ministério também é o endereço do nosso site, orvalho.com. Também é o nome de um aplicativo gratuito que a gente tem para todas as plataformas dos smartphones, dos tablets e todo o nosso material. O ensino na forma de áudio, vídeo, os artigos, estudos bíblicos na forma escrita são disponibilizados todos lá de graça, pelo site, pelo aplicativo. No aplicativo você ainda tem acesso às nossas redes sociais, tem o podcasting, tem algumas ferramentas a mais. Gosto sempre de anunciar primeiro que é de graça, que é o site e o aplicativo, antes de anunciar o que eu trouxe para vender. Na livraria nós temos vários dos nossos livros e a versão impressa dos nossos livros, ela, obviamente, é vendida, ainda que por um preço bem em conta, para nos ajudar a pagar conta daquilo que é de graça. Quero falar rapidinho de algumas coisas que você pode adquirir lá. Temos um livro evangelístico, O que farei de Jesus, chamado Cristo. Um bom presente para aquele tipo de gente que você está orando, intercedendo, evangelizando, em cima da pergunta de Pilatos, a gente fala da responsabilidade de todo homem de decidir por Jesus. O livro está sendo vendido a cinco reais, se a coisa estiver difícil, nós vamos parcelar em cinco de um para você, no cartão de crédito. Nós temos ali um livro chamado Voz de Muitas Águas, onde a palavra de Deus fala mais alto, é uma orientação prática como sujeitar áreas da sua vida, a ação da palavra de Deus. Tem lá o livro A Outra Face dos Milagres, que, embora o propósito seja te levar a entrar em um ciclo de manifestações maiores de Deus, ele regula a motivação da sua busca. Eu gosto de dizer que quem busca a Deus só pelo que ele faz, acaba perdendo quem ele é, deixa de desfrutar quem ele é. Quem busca a Deus pelo que ele é, inevitavelmente também terá o que ele faz. A gente tem ali um clássico do ministério, O Agir Invisível de Deus, fala sobre a soberania de um Deus que usa circunstâncias que a gente não entende para trabalhar em nosso favor. É uma mensagem também de fé e confiança, mas, além de destacar, de um lado, a soberania de Deus, do outro, a nossa necessidade de confiança, ele fala muito do tratamento de Deus conosco, usando circunstâncias que a gente não entende. Tem lá o livro De Todo Coração, e se fala só sobre amor e paixão por Jesus, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. E tem um outro clássico do nosso ministério, ele já foi traduzido para vários idiomas, já passamos aqui no Brasil, 100 mil exemplares distribuídos, o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. É uma tentativa de não apenas trazer esclarecimento, mas incentivo para uma vida no espírito. Se você achar que tem liberdade com a pessoa ao lado, você pode falar o profetismo, você vai me dar um livro desse de presente no final. Você pode fazer cara de pidão, você pode falar, deixa Deus te usar, vaso. Pode. Abra a sua Bíblia, por favor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e no versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 5. Existem muitos bons motivos quando nós falamos sobre dar. só o que o pastor Paulo falou aqui de fazer por Jesus, só o que ele falou aqui de enxergar a necessidade dos outros, já seriam excelentes motivos. Mas eu quero trazer uma perspectiva bíblica, e eu creio que nós precisamos entender e crescer nisso, do que a generosidade pode fazer por você. não apenas do que ela te permite fazer pelo Senhor Jesus, não apenas do que ela te permite fazer por aqueles que serão ajudados num ato de generosidade, mas o que ela pode fazer por você, na sua vida. O versículo 5, de segunda aos Coríntios 9, diz assim, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. A NVI diz assim, então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Meu Deus, nós declaramos uma vez mais nossa confiança e dependência no Senhor, na ação do teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Para que a gente possa ter mais do que um discurso, uma palestra, mais do que uma aula, nós clamamos por entendimento espiritual, por revelação da tua palavra. Nós oramos que ela alcance não apenas a mente e a razão, mas o íntimo do coração. Nós oramos que a tua palavra, como o Senhor disse, por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual ela tem sido enviada. Nós confiamos na ação dos senhores, te damos glória, te damos honra, te damos louvor pela certeza da ação do teu Espírito, trazendo aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer, no íntimo de cada um de nós. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém. Nesse verso 5, o apóstolo Paulo, numa conversa com a igreja de Corinto, ele diz, olha, eu julguei conveniente, julguei necessário, importante, enviar uma equipe na minha frente, que me precedesse, que chegasse primeiro. Ele diz, o motivo dessa equipe está sendo enviada e visitá-los antes da minha chegada tem um único propósito. Ele diz, eu enviei essa turma para que preparassem, de antemão, antes de eu chegar, a vossa dádiva já anunciada. O apóstolo Paulo está falando que essa dádiva que seria praticada, ela precisava de uma preparação. E a preparação seria feita por essa equipe que ele enviou na frente. Mas a pergunta a ser feita é, que preparação exatamente era essa que eles iriam realizar? Será que era apenas avisar ou notificar que vai ter uma oferta para que o povo já naquele dia esteja bem prontinho e preparado? Não. Isso já havia acontecido antes. Na verdade, em 1 Coríntios 16, Paulo diz, façam vocês o que eu já ordenei às igrejas da Arcaia. No primeiro dia da semana, conforme a sua prosperidade, cada um ponha de parte, era uma oferta de apoio aos crentes da Judéia. Se você se lembrar, no livro de Atos, no capítulo 11, um profeta chamado Ágabo anuncia uma grande crise que estava chegando. E ele sinaliza da parte de Deus, da entender pelo Espírito de Deus, que a crise teria como, talvez, o olho do furacão, poderíamos dizer, a Judéia. Os irmãos entendem que Deus não está revelando o problema antes de acontecer, simplesmente porque ele queria nos manter a par dos fatos. E nem tão pouco porque Deus seja fofoqueiro. Há um propósito na revelação. Eles entendem que eles devem se mobilizar para ajudar esses irmãos. Então, uma campanha é feita envolvendo várias igrejas. Então, eles não estão indo notificar que vai ter a campanha. Todo mundo já sabia dela. Então, que preparação era essa se não era notificar que teria oferta? Será que era garantir que os irmãos se engajassem? Que eles comprassem a ideia? Que eles dissessem, não, nós vamos realmente entrar e vamos entrar com tudo. Também não creio que a preparação fosse essa. Porque o apóstolo Paulo diz, a fim de preparar, de antemão, a vossa dádiva já anunciada ou já prometida, como vocês prometeram, diz a NVI. Eles não só já sabiam que teria oferta, como eles já haviam se comprometido a ofertar. Mas, ainda assim, Paulo diz, é necessário uma preparação. A preparação não é notificar que vai acontecer, não é convencer os irmãos a fazer o seu melhor. A preparação envolve a linguagem que eles expressariam quando chegasse o momento da contribuição. Ele diz, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Um fato na Bíblia é que nossas ofertas, nossas dádivas, nossas doações, elas expressam algo, elas falam algo. Eu gosto de dizer que é uma linguagem por trás das ofertas. Hebreus 11,4 diz que a oferta de Abel ainda fala. E se ainda fala, significa o quê? Falou na época e está falando até hoje. Porque nossas ofertas, elas têm uma linguagem, elas têm uma declaração. Por trás do ato da doação em si, existe uma declaração. E a preocupação do apóstolo é que vocês possam expressar generosidade através da dádiva e não, avareza. Durante muito tempo, eu pensava que avareza era indisposição de dar. Enquanto que a minha definição de generosidade era a disposição de dar. Mas ele está dizendo que alguém pode dar com avareza. Então, avareza não é apenas a decisão de não dar. Muitas vezes pode ser o ato de dar feito com o coração não tão correto. Por outro lado, generosidade também não é só a decisão ou a disposição de dizer, tá bom, eu vou fazer alguma coisa, mas envolve o que nós poderíamos chamar de alegria ou o prazer de dar. Se você continuar lendo versículos 6 e 7 que vem na sequência, o apóstolo Paulo diz assim, isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também seifará. O que semeia com fartura, com abundância, também seifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Você pode repetir isso comigo? Não com tristeza ou por necessidade. E diz, porque Deus ama quem dá com alegria. Até quando ele diz o que semeia pouco e muito, na nossa cabeça a gente pensa o pouco ou muito, normalmente o valor monetário. Mas eu quero te dizer que quando a Bíblia fala sobre pouco ou muito, irmão, essa questão do valor é perigosa a gente medir pelo valor. Jesus, certa ocasião, disse que uma viúva pobre deu mais que os ricos que tinham dado grandes quantias. Porque, na verdade, a quantidade que cada um de nós oferta é muito proporcional ao que cada um pode. Duas pessoas estão dando 50 reais, não estão necessariamente dando a mesma coisa. Porque 50 reais para um pode ser troco, pode ser gorjeto, 50 reais para o outro pode ser a comida da semana ou um pouco mais. E não é porque eles estão dando o mesmo valor contábil que aquilo significa a mesma coisa para cada um. E não só do prisma do valor monetário, de posses, mas o quanto a alegria, o quanto a generosidade cada um coloca na hora de contribuir determina que semente é essa. Nós precisamos entender essa diferença. no verso 7 ele diz Deus ama a quem dá com alegria. Eu olho para esse texto e é lógico que nós sabemos que Deus não ama só quem dá com alegria. A Bíblia diz que ele dá prova do seu amor pelo fato de que nos amou quando ainda éramos seus inimigos. O amor de Deus é para todo mundo, mas essa declaração, Deus ama o que dá com alegria, ela me reflete o primeiro motivo que eu entendo ser importante para que eu e você reconheçamos que Paulo se preocupou que a oferta não apenas acontecesse para suprir os irmãos necessitados, que ela não apenas acontecesse como uma forma de honrar a Deus, mas ele está preocupado com algo que envolve a vida de quem vai doar. Quando ele diz Deus ama o que dá com alegria, ele está falando de um prazer que Deus tem em quem entra nesse lugar de generosidade. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que a maior importância dessa expressão de generosidade não é apenas que o volume de contribuição aumente, não é apenas que se levante mais recursos para aquele tipo de caridade que seria feita ou a que está sendo feita nesse dia. Nós precisamos entender que isso de alguma forma a preocupação de Paulo estava focada com como eles estariam diante de Deus e como isso afetaria a relação deles com Deus. E a primeira ele fala desse prazer de Deus. Por que Deus tem tanto prazer? quando eu e você entramos nesse lugar de generosidade em primeiro lugar porque Deus é generoso. A Bíblia diz em João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior expressão do amor de Deus pode ser vista na sua disposição de doar. Deus é generoso. Tiago escreve e diz se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente, generosamente. Na hora de dar Deus é generoso. Isso é a sua natureza. é aquilo que ele é. E o que é que Deus espera de mim e de você? Efésios 5,1 diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Então o Deus que é generoso espera que eu e você andemos em generosidade porque é nossa responsabilidade revelar nessa terra a natureza dele. Andar em generosidade querido não é apenas porque isso honra o Senhor Jesus com o objeto final da doação. Não é apenas porque isso supre alguém que está necessitado. Isso também é parte de um amor que eu e você temos que declarar a Deus e aos outros. Mas nós precisamos entender que andar em generosidade nos coloca no lugar de reproduzir a natureza de Deus nessa terra. Deus espera que seus filhos sejam parecidos com ele. Eu tive dois momentos muito marcantes no meu relacionamento com os meus filhos assim que eu carrego na memória para sempre. Um deles, meu filho tinha uns 14 anos de idade, isso foi uns 5 anos atrás. um dia ele senta para uma conversa, ele olha nos meus olhos e ele me diz pai, preste atenção no que eu vou te falar porque assim, é honesto, é sincero, é diante de Deus e eu vou falar de todo o meu coração. Fiquei pensando o que é que vem? Ele olhou para mim e falou quando eu crescer eu quero ser um homem de Deus que nem você. Eu quero pregar como você prega, eu quero mover nos dons do Espírito como você move, mas acima de tudo eu quero ter o caráter de homem de Deus que você tem. irmão, e ele conhece a versão sem cortes dentro de casa. Aquilo me emocionou porque eu pensei meu Deus, com toda essa falha e limitação que ainda tenho eu consegui inspirar esse menino a querer seguir um modelo. Esse é o momento que o pai diz eu consegui o que de mais importante eu podia ter um filho que se inspira e diz eu quero reproduzir o seu modelo. Em outra ocasião isso já aconteceu há talvez uns 6 anos atrás estava numa conversa com a minha filha nós estávamos voltando de um casamento que eu celebrei e ela tocou num assunto proibido para ela lá em casa que é o casamento. Ainda vai fazer 16 anos então é proibido por enquanto. Na época ela devia ter uns 10 anos 9 ou 10 anos de idade ela olha para mim e falou papai no dia do meu casamento eu quero que o senhor entre comigo na igreja vestido assim assim eu falei ei que conversa é essa? Você já está assistindo o filme você já está vendo como que eu estou entrando com você falei você é muito nova para pensar em casamento? Ela olhou para mim e falou ei pai você está por fora já até sei o tipo de marido com quem eu quero casar irmão com o perdão da palavra eu quase endemoniei mas assim o vulcão estava para entrar em erupção eu ia soltar os cachorros para cima da menina ia falar um monte de coisa você é uma criança você sabe nada e na hora que eu estava para falar minha mulher muito sábia por trás dela me deu um sinal rápido tempo ela só olhou para mim e fez assim ouve primeiro fala depois e foi suficiente para eu segurar aquilo tudo que eu estava para falar engoli fiz cara de paisagem olhei para ela e falei que tipo de homem seria esse? e de repente ela olha sorri para mim e diz alguém que me trate que nem você trata mamãe aí irmão como é que você vai falar mal mas para não ficar por baixo olhei para ela falei difícil vai ser achar um desse menina até hoje eu pergunto para ela digo filha aquilo foi só para dar invertida no seu pai ou você era criança e não teve essa malandragem toda irmão já foram seis anos que ela olha para mim só sorri e não me fala nada mas a verdade é que depois disso nós tivemos algumas conversas e ela sustenta aquilo e diz pai você é o referencial para mim irmão a alegria de um pai no natural mesmo com as nossas imperfeições e limitações é enorme quando você percebe que um filho te tem como modelo agora nós precisamos entender que Deus o Deus que é generoso espera que eu e você andamos em generosidade não apenas como uma maneira de tocar a necessidade de outros mas de honrá-lo reproduzindo a sua natureza reproduzindo aqui na terra aquilo que ele é Deus quer mais querido do que o meu e o seu dinheiro no momento de contribuição Deus quer de mim e de você um coração correto quem está entendendo diga amém anos atrás eu fui almoçar na casa de um irmão estava pregando em outra igreja em outro estado e o pastor falou olha amanhã nós vamos almoçar na casa de um irmão da igreja e eu lembro que eu já interrompi ele falei meu amigo aqui você é o chefe você manda a gente obedece o que fizer está bom e o que eu não percebi foi que eu acabei cortando a explicação que ele queria dar no dia seguinte nós estamos chegando e eu olho eu não sei se eu chamo aqui de uma casa ou uma pequena cidade pensa naquelas casas que é o quarteirão todo uma baita de uma mansão e ele falou nós vamos almoçar aqui primeiro eu achei que era brincadeira até porque quem apronta com os outros está sempre esperando que façam com ele do lado do nosso escritório lá na da igreja lá em Curitiba tem uma casa dessa assim de um quarteirão à frente parece a casa branca às vezes chega algum colega eu digo vamos lá em casa tomar um café vamos ele entra aí eu boto o carro no portão na hora que eu boto em mão 80% deles faz assim uau quando ele faz uau engata a réde não é que não só estou fazendo a volta eu até achei que fosse alguma brincadeira do gênero mas a gente entrou na casa e eu fui olhando aquilo tudo e foi me dando um desespero eu fui lembrando quantas vezes minha esposa Kelly tentou me dar as aulas de etiqueta ela dizia meu amor Deus tem te levado em lugares tão distintos você não pode ser sempre tão esculhambado desse jeito você tem que aprender a se comportar melhor e eu comecei a tentar lembrar tudo falei meu Deus vai ser aquelas mesas finas, chiques aquele monte de prato de talher aí eu ficava é de dentro para fora de fora para dentro é do maior para o menor irmão, eu queria me comportar aquele dia eu não queria envergonhar o pastor Deus sabe como eu queria me comportar e o contraditório é que eu entrei com essa disposição de me comportar tão bem mas a hora que eu sentei a mesa na frente dos anfitriões o Espírito Santo falou comigo e disse eu quero que você dê uma palavra para ele eu pensei tomara que seja boa que hoje é o dia de eu me comportar e o senhor falou o meu coração e disse ele tem feito uma pergunta para mim nos últimos anos em oração ele fala para todo mundo que é próximo dele que se ele pudesse ter uma audiência comigo ele só tinha uma pergunta a fazer não era outra diga para ele que eu trouxe aqui para responder essa pergunta e eu olhei e falei quando eu falei isso ele arregalou o olho ele falou pois o senhor está certo eu vivo dizendo isso para Deus minha esposa está aqui de testemunha acho que até o pastor pode ser que já ouviu isso de mim meus amigos já ouviram isso de mim ele olhou e falou quero ver se você acerta a pergunta eu falei não é questão de acertar ela já me foi revelada não era essa o verbo que eu queria falei mas já sei até te dizer o que é agora você me diga se isso é de Deus ou não falei o que você tem questionado a Deus tem dito seria o motivo da sua audiência por quê que o seu irmão que é seu sócio 50-50 você tem uma empresa no país todo mais diferente de você não é crente diferente de você não é dizimista não é ofertante não bota dinheiro em missões não primicia não faz nada disso mas tem exatamente a mesma renda que você e não teme a Deus e nem semeia como você como é que seu irmão prospera mais do que você na hora que eu falei isso ele arregalou os olhos e disse pois é essa a pergunta falei vou te responder em três partes e já vou avisar antes para os curiosos que a terceira eu não vou falar aqui porque era muito pessoal sempre tem um que me procura depois e diz pastor mas qual era a terceira parece que o cara diz assim não vou dormir se eu não souber isso mas eu lembro que eu olhei para ele e falei olha primeira coisa que eu preciso te dizer é que se você administrasse a sua empresa do jeito que você administra suas finanças pessoais você tinha quebrado esse império há muito tempo eu falei não é porque você é crente não é porque você tem promessa de bênção de Deus que isso te dá direito de ser um mau mordomo e gastar mais do que você ganha quando eu falei isso a mulher do lado fala a Deus tudo que o profeta precisa irmão é a mulher do lado falando fala a Deus é tipo tudo que eu falo ele não me ouve quem sabe o senhor falando agora ele vai ouvir ele engoliu seco e disse vamos para a próxima eu falei a próxima é um versículo que Deus mandou eu te dar falou qual o versículo eu falei João 12, 24 e quando eu falei me olhou com a cara de não faço ideia do que está lá então eu falei para ele o texto diz a palavra de Jesus se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só mas se morrer dá muito fruto o pastor não estou entendendo ainda eu falei então vou te explicar porque você vive cobrando de Deus e a razão pela qual você se aventura às vezes gastar mais do que ganhar é porque você sempre fala que tem um tal de um crédito você tem uma colheita para chegar você vem plantando há muito tempo então você está se achando o direito de sacar antes mesmo do crédito ter sido depositado ele falou mas pastor está na bíblia quem semeia pouco colhe pouco quem semeia muito colhe muito eu tenho semeado muito eu falei deixa eu te dizer se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só eu falei semear não é jogar uma semente no chão falei para ele eu li alguns anos atrás um artigo que falava da descoberta da tumba do faraó Tancamon entre todos os tesouros que foram achados lá parte do ritual do que eles faziam era botar não só tesouro roupa mas também comida mantimento foi achado muito trigo nessa tumba e por causa da baixa umidade daquela região no Egito e de como a tumba foi muito bem selada tinha ali dentro grãos de trigo milenares talvez dois mil anos ou mais interessante é que os pesquisadores pegaram algumas amostras desses grãos plantaram e eles germinaram depois mas durante o tempo que teve lá obviamente nunca germinou porque sem contato com umidade o grão não morre e se não morrer não tem como germinar não tem como ter frutificação é por isso que ele precisa ser enterrado é por isso que ele precisa ser regado porque senão não acontece o que você está alegando ser uma semeadura eu vim aqui da parte de Deus te dizer que ela vem sendo uma semente perdida e nessa hora ele está me olhando já assustado e eu falei agora me diga se eu estou errado porque você pode até dizimar você pode até ofertar falei mas meu irmão quando chega a virada do ano que além daquele seu décimo terceiro de prolabórico já não é pequeno vem na sequência aquela poderosa distribuição de lucro eu falei na hora de você dar o seu dízito tu falta fazer um planto feito um velório é quase como se você botasse lá o cheque e depois agarrasse aquele gasofilasse para chorar eu vou sentir tanto sua falta e eu fiz uma cena eu que queria me comportar fiz um drama e ele está me olhando assustado eu falei deixa eu te dizer meu querido se você vai fazer isso do jeito que você faz com a alma o bolso e a carteira sangrando com essa dor com essa falta de prazer eu falei se poupe porque você não está semeando absolutamente nada você está perdendo sua contribuição ou você de fato entrega e libera isso de uma vez ou você nunca vai ter colheita nenhuma em seu favor o que Deus quer de você não é esse dinheiro que entra lá o que Deus quer de você é o prazer de entregá-lo porque em primeiro lugar é isso que fará você reproduzir a natureza de quem Deus é é possível irmão dar com avareza todinho um jovem da igreja falou para mim é pastor eu estava contando aí quantos x saladas eu já podia ter comido com o dinheiro que eu andei ofertando na reunião dos jovens eu falei você quer que eu devolva? não, 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 que é isso pastor? eu falei que é isso? eu pergunto eu porque quem está fazendo essa conta irmão é uma conta de arrependimento é uma conta de eu não queria ter feito e nós precisamos entender que o que Deus espera de nós é mais do que fazer por fazer é mais do que fazer por obrigação é nós entrarmos num lugar de entendimento que é uma natureza a natureza de Deus que é o Deus doador que Ele espera seja reproduzida através de nós quem está entendendo diga amém a segunda coisa que eu percebo e eu quero correr aqui a segunda coisa que eu percebo primeiro nós temos que manifestar a natureza de Deus e o coração com que a gente oferta faz toda a diferença mas a segunda coisa é que nossa atitude ela determina a revelação de Deus que a gente tem você pode repetir isso comigo diga minha atitude determina a revelação de Deus que eu tenho vira para o irmão que vai te dar um livro de presente no final fala para ele sua atitude determina a revelação de Deus que você tem olha para cá um instante deixa eu explicar isso de outra forma eu tive um pai só isso hoje em dia está virando quase testemunho já não tive dois mas algumas vezes esse um pai só parecia duas criaturas completamente diferentes não é porque sofria de extrema bipolaridade nada disso tinha hora que a gente chegava em casa e encontrava a versão alegre contente do papai tinha hora que chegava em casa encontrava a versão aborrecida ou zangada do papai normalmente esse comportamento dele mudava de acordo com aquilo que nós fazíamos quando chegava com o boletim da escola com nota boa provavelmente era a versão contente que estaria nos esperando mas quando a gente chegava e algum vizinho já tinha feito uso do disco e denúncia para falar de alguma coisa que nós tínhamos aprontado era a versão aborrecida ou zangada na verdade não eram dois pais eram duas reações a dois tipos distintos de atitude conhecimento eu quero que você entenda um dia eu passei por dois irmãos que pareciam estar no meio de um embate teológico no final de um curso pastor vem cá vem cá ajuda nós aqui Deus é bom ou é severo e eu percebi rapidinho que um estava advogando a bondade de Deus o outro estava advogando a severidade de Deus eu falei olha eu tenho duas respostas um deles já sorriu com aquela cara assim vai ficar do lado dos dois aí o outro falou quais são as duas respostas falei bom primeiro ele não é um ou outro a primeira resposta ele é os dois Romanos 11 e 22 fala da bondade de Deus e da severidade de Deus não dá para escolher se ele é um ou outro que ele é os dois aí um olhou para mim ele falou mas se na primeira o senhor já respondeu os dois o que sobrou para a segunda resposta falei a segunda é depende como assim depende falei a Bíblia diz para com os que creram ele manifestou bondade para com os que caíram severidade porque a sua atitude determina qual é a revelação de Deus que você tem e com isso em mente eu quero te ajudar a entender algo mais no Salmo 18 olha rapidinho lá comigo versos 25 e 26 Salmo 18 25 e 26 a palavra de Deus diz assim para com o benigno benigno te mostras a NVI traduziu ao fiel te revelas fiel com o íntegro também íntegro a NVI traduziu ao irrepreensível te revelas irrepreensível com o puro puro te mostras e com o perverso inflexível e se te mostras ou te revelas a Bíblia está mostrando que a revelação de Deus ela é diretamente proporcional à atitude que eu tenho diante dele se eu ando em benignidade a Bíblia diz para com o benigno Deus se revela benigno se eu ando em integridade para com o íntegro Deus se revela íntegro se eu ando em pureza a Bíblia diz para com o puro Deus se revela puro ele não se revela puro para o íntegro ele não se revela íntegro para o benigno e nem benigno para o puro porque a minha atitude diante dele determina a revelação de Deus que eu vou ter naquela mesma área agora para com o perverso a Bíblia não diz que ele se mostra perverso porque não há perversidade em Deus então Deus olha para o perverso e diz para você meu irmão não tenho nada para mostrar então para com esse Deus se mostra inflexível e diz para você não tem nada a ser revelado mas quem anda naqueles atributos que Deus tem para manifestar então a benignidade da minha parte me faz ter um entendimento maior uma revelação da benignidade de Deus a minha integridade me faz ter a revelação da integridade de Deus minha pureza me faz ter a revelação da pureza de Deus quando você entende essa lógica andar em generosidade vai te levar a onde? a ter uma revelação da generosidade de Deus e eu enxergo isso na Bíblia quem foi o primeiro camarada na Bíblia que entendeu que teve a revelação de Deus como Jeová Jirê o Deus da provisão quem foi? é uma pergunta a dica Gênesis 22 Abra? pelo menos o 1 gente Abra? ok quando Abraão tem a revelação de Jeová Jirê Deus proverá no momento que ele está indo oferecer a Deus o que ele tem de melhor que é o seu filho Isaac agora vamos entender que quando ele tem a revelação de Deus proverá ele não está limitando a provisão material e financeira eu não gosto quando a gente usa o nome de Deus Jeová Jirê só para provisão material o que Abraão enxergou é algo muito maior Jesus no evangelho de João diz assim Abraão viu o meu dia e se alegrou os caras olham disse você não tem 50 anos vai dizer que você e Abraão trombaram por aí Jesus não estava falando isso Jesus está dizendo Abraão viu o meu dia o que que Abraão viu Abraão está indo ao monte Moriá Isaac já é um adolescente o garoto é bem espertinho de repente o menino começa a fazer perguntas imagina ele atrás do relinho papai nós não estamos indo fazer um sacrifício sim meu filho papai está faltando nada não como assim meu filho nós estamos levando a lenha o fogo o cutelo só não esquecer o animal do sacrifício não porque eles estão indo fazer um sacrifício irmão não tem animal sendo levado a minha vida inteira eu achava que Abraão quis despistar o menino quando ele vira e responde Deus proverá para si o cordeiro eu pensava ele está enrolando o menino porque se falar o sacrifício é você pelo menos se eu sou Isaac eu ia dizer para o velhinho então me pega na corrida eu falei ele não quer falar para o menino que o sacrifício é ele só que Jesus não está tratando o Abraão de esperto e que gerenciou informações Jesus está dizendo Abraão viu o meu dia sabe o que Jesus está dizendo que no momento que Abraão vira e diz Deus proverá para si o cordeiro Abraão está dizendo meu filho chegará um dia onde não só você mas cada um de nós será substituído livrado da morte por uma provisão eterna do cordeiro de Deus a Bíblia diz Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo agora me diz até Gênesis 22 onde é que tem uma revelação clara de Deus entregando seu filho no propósito de salvação como que Abraão enxerga isso porque no momento que ele se dispõe a entregar seu filho a sua atitude de entregar o filho abre os seus olhos para que ele tenha a revelação do Deus que iria entregar o filho dele por cada um de nós porque a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem agora algo que nós precisamos entender querido é que andar em generosidade vai abrir os nossos olhos para entender a generosidade de Deus outro dia eu estava conversando com um grupo de pastores e um dos pastores está à frente de uma das nossas igrejas ele passou oito anos com um missionário em Angola ele estava compartilhando algumas experiências sobrenaturais de provisão e eu lembro que alguém falou é impressionante como Deus honra quem está no campo missionário eu falei irmão a questão não é honrar quem está no campo missionário é que quem está lá entrou num nível de doação de si de entrega tão grande que essa atitude dele o leva também a uma revelação maior da generosidade de Deus isso passou tinha acabado de contar para nós uma história eles foram na época do auge da guerra civil lá em Angola na Unita eles foram distribuir alimento fizeram uma parceria eu acho que a ONU entrou com os caminhões uma outra agência humanitária com alimento e eles os missionários entraram com a mão de obra eles iam dirigir distribuir e aproveitar para pregar ele falou pastor era muita comida que nós levamos mas era muita gente era muita fome e diz nos primeiros dias acabou quase tudo a única coisa que sobrou enquanto a gente continuou pregando era uma farinha de milho que lá eles chamam de fuba seria parecido com o nosso fubá falou pastor a gente estava comendo todo dia já fazia uma semana só farinha de milho na água não tinha tempero tinha acompanhamento tinha nada foi depois de uma semana ele falou o intestino todo mundo já estava ressecando ele disse estava difícil ele disse um dia nós entramos em três missionários numa cabana dessa de Sapé demos as mãos começamos a orar e dizer assim muito obrigado pelo fuba é melhor o fuba do que nada mas um deles criou coragem e disse mas Deus tem misericórdia de nós manda uma carne uma carnezinha a hora que o primeiro orou irmão aquilo virou avivamento os outros criaram coragem amém manda carne manda carne e eles estão ali clamando por carne falou Luciano enquanto nós orávamos ele falou eu não sei explicar como porque aquele Sapé entrelaçado malemal um pouco de água quando cai passa ele diz desce do céu o que ele apelidou de uma rola kamikaze a rolinha kamikaze ele falou até hoje eu não sei como foi aquilo mas ela furou aquele telhado de Sapé e ela caiu abobalhada no meio da roda um já passou a mão numa panela dando a cabeça da bicha oh glória diz que eles olharam mediram o tamanho da rolinha olharam um pro outro eles em três manda mais senhor nós estamos em três enquanto eles oravam querido veio a segunda e veio a terceira eu perguntei se chegaram a dividir isso com alguém disseram pastor a gente pensou assim estava em três orando Deus mandou três a gente pensou essa é só para quem ora agora deixa eu te dizer por resto tem mastercard como é uma rolinha dessa enviada do céu não tem preço existem pessoas entrando no lugar da revelação do que Deus pode fazer por si vendo o sobrenatural o D de Deus irmão eu gosto de ganhar o meu dinheiro e gastá-lo no mercado mas vem a mão de Deus cuidando de você Deus dizendo não vai te faltar nada nem o que você está aí simplesmente como um desejo e não só uma necessidade vê esse nível de intervenção de Deus agora como se entra nesse lugar não é apenas porque Deus tem dó do missionário é porque alguns entraram num nível de doação que a sua generosidade os levou a enxergar a generosidade de Deus quem está entendendo diga amém agora o inverso também é contrário porque se para com o perverso Deus não tem nada para revelar eu quero te dizer por avarento Deus também não tem nada para revelar minha generosidade me faz ser a revelação da generosidade de Deus mas minha avareza ela não me leva até a revelação da avareza de Deus porque Deus não é avarento mas ela me cega para a provisão ou para a capacidade de enxergar a generosidade de Deus eu quero te mostrar isso na Bíblia também abre comigo em Marcos no capítulo 8 eu estou falando aqui tendo um um déjà vu que alguns anos atrás no Anfim eu resumi isso tudo aqui em 15 minutos vi com aquela sensação estou falando tudo de novo voltou minha memória Marcos capítulo 8 quando Jesus multiplica pela segunda vez os pães e é muito importante você lembrar que essa é a segunda e não a primeira multiplicação de pães Marcos 8 a partir do 1 naqueles dias quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo eles o que comer chamou Jesus os discípulos e lhes disse tenho compaixão dessa gente porque há três dias que permanecem comigo e não tem o que comer se eu os despedir para suas casas em jejum desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe mas os seus discípulos lhe responderam e eu decidi eleger essa uma das respostas na verdade eles respondem com uma pergunta uma das perguntas mais estúpidas que você vai achar na Bíblia os seus discípulos lhe responderam de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto irmão vamos pensar aqui junto eles estão na frente de quem? Jesus a provisão divina encarnada andando com eles se fosse o primeiro milagre na multiplicação de pães a gente tinha que dar um desconto a gente tinha que dizer os caras nunca viram não fazem ideia não tem noção mas Jesus já fez isso antes e desde a primeira ele já estava testando eles a Bíblia fala de Jesus falando de uma forma para experimentá-los eu imagino que a expectativa de Jesus nessa hora é que os apóstolos virassem para ele e dissessem faz de novo a parada do pão não se consegue imaginar o que é assistir ele multiplicando pães para a multidão eu não ia querer ver uma vez só eu ia querer ver mais aí o cenário se repete Jesus já está mostrando a compaixão do coração a preocupação com o povo eu acho que ia ser um dos primeiros e faz de novo a parada do pão agora eles olham na cara de Jesus e dispara a pergunta de onde poderia alguém abre parênteses incluindo você Jesus fecha parênteses fartá-los de pão nesse deserto irmão é muita cegueira eles estão diante de Jesus mas eles não conseguem nem enxergar o que ele já fez e o que ele pode fazer por quê? vamos continuar lendo o texto Jesus lhes perguntou e aqui eu creio que nós temos uma chave quantos pães tendes? responderam eles sete e ordenou ao povo que se assentassem no chão tomando os sete pães partiu e após ter dado graças deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem repartindo entre o povo tinham também alguns peixinhos e abençoando-os mandou que esses igualmente fossem distribuídos comeram se fartaram e dos pedaços restantes recolheram sete cestos eram cerca de quatro mil homens então Jesus os despediu antes de continuar aqui o dez eu acredito que essa pergunta quantos pães tendes e a resposta que eles dão sete é a chave dessa crise até porque eu quero te mostrar que não eram sete pães eram oito tem um pão escondido nessa história outro dia alguém falou Jesus o pão da vida eu falei não, não, não é um pão igual aos outros quando Jesus pergunta quantos pães tendes eu não acho que eles tinham a resposta na pão da língua eu acho que eles tiveram que fazer um levantamento quatro mil homens imagina os dois se distribuindo em áreas e cada um fazendo ali o seu próprio levantamento aí volta e aí Pedro no seu canto aqui nada e aí André nada e aí Felipe aqui um e aí Simão o outro aqui deu dois e eles vão fazendo a conta e eu imagino eles se conformam juntando e dizem bom, então vamos dizer para Jesus que tem oito e quando alguém sugere isso um deles deve ter dito sete mas tem oito vamos falar só sete para você não ficar me olhando cara de herége vamos voltar aí no texto versículo 10 logo a seguir logo a seguir depois do milagre o texto diz tendo embarcado com os discípulos embarcar entrar dentro do barco certo pula para ganhar tempo o versículo 14 ora aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco onde embarcaram não tinham consigo senão um só então espera aí se eles esqueceram de levar pão para viagem esse pão estava guardado no barco o tempo todo esse pão era provisão com a qual eles tinham chegado enquanto o povo está três dias sem comer eles provavelmente comeram mais pão mas ainda tem um lá alguém desses doze irmão que largou o pão tem que saber que tem o seu pão lá quando eles fazem o levantamento imagina sete do povo mas o nosso imagina um deles dizendo deixa o nosso quieto mas são oito pães deixa o nosso quieto e na minha cabeça tem cinco dos doze metido nessa conspiração já vou te dizer porque eu acho isso e eu tenho a suspeita que Tomé e Judas estão no meio dos cinco um pela avareza outro pela incredulidade eu fico tentando entender querido o que está por trás disso o povo está entregando o que tem mas os bonitão dos discípulos diz o nosso não precisa mexer imagina até os argumentos da outra vez só tinha cinco pães era menos pão tinha mais gente era cinco mil homens em vez de quatro ele resolveu o problema deixa o nosso quieto o nosso a mais ou a menos não vai fazer diferença eu não sei quais foram os argumentos mas de alguma maneira só foram para sete pães na mão de Jesus e eles ficam com dele mas vamos ver que Jesus resolve mexer no assunto quinze previniu Jesus dizendo vede guardai-vos do fermento dos sarizeus do fermento de Herodes o evangelho de Mateus explica que ele estava falando da doutrina mas porque usou como ilustração o fermento o verso 16 diz eles discorriam entre si é que não temos pão esse não temos pão não quer dizer que não tinha nada tinha um não tem pão suficiente para os treze e quando eles começam a dizer Jesus está falando isso porque não temos pão é que Jesus se aborrece eu pelo menos leio esse texto as perguntas que Jesus vai fazer e a minha leitura é de aborrecimento Jesus 17 percebendo lhes perguntou por que discorreis sobre não ter dispão ainda não considerastes nem compreendestes tendes o coração endurecido tendo olhos não vedes tendo ouvidos não ouvis quem acha que Jesus está feliz perguntando dessa forma vocês não consideram vocês não compreendem o coração está endurecido o olho de vocês está cego o ouvido está fechado ele pergunta não vos lembrais 19 de quando partiu os cinco pães para os cinco mil quantos cestos cheios de pedaços recolheste Jesus volta lá na primeira e não era minésimo todo mundo lembrava o texto diz que eles responderam o que? 12 por que 12 na primeira vez? porque eles eram em 12 apóstolos e cada um dos 12 voltou com seu cesto cheio Jesus disse vocês lembram como foi na primeira? sim lembra quantos pães para quanta gente sim lembramos lembra quantos cestos voltaram? sim agora olha a próxima pergunta 20 e de quando partiu os sete pães para os quatro mil quantos cestos cheios de pedaços recolheste? responderam sete dessa vez não são 12 porque cinco deles não voltaram com cestos cheios o que me faz especular não vou botar isso como doutrina que cinco deles estão metidos na conspiração do pão escondido deixa eu te dizer o que eu entendo querido quando a gente se dispõe a entregar simplesmente porque queremos ajudar Jesus a alimentar os outros nós podemos cooperar com ele e alimentar uma multidão você pode hoje estar ajudando Jesus e a mais a botar mantimento na mesa de muita gente mas ainda assim ficar com seu cesto vazio porque se você não entrar no lugar de entender o que é o prazer de dar e não só o ato de dar o que é a generosidade que vai abrir os seus olhos para a generosidade de Deus você não vai entrar no lugar de ver Deus encher o seu cesto de pão de uma forma sobrenatural e tem muita gente querido vivendo exclusivamente só do que ganha e produz sem ver um plus sem ver o algo mais sem ver o toque de Deus a Bíblia diz inútil vos terá levantar cedo reposar tarde comer o pão de dores não quer dizer que não é para trabalhar mas a Bíblia diz aos seus amados Deus dá até enquanto dorme você tem que trabalhar mas Deus está dizendo eu quero te dar mais do que o seu esforço poderia conceder a você em Deuteronômio 8 17 e 18 Deus diz quando vocês entrarem na terra prometida não fique se gloriando dizendo meu braço me proporcionou essas coisas Deus diz antes te lembrarás do Senhor teu Deus porque é Ele que te dá o poder de adquirir riquezas irmão existe a necessidade de eu e você produzirmos sim melhorarmos aperfeiçoarmos para produzir o melhor sim mas Deus quer nos levar a um lugar onde a bênção dEle acrescenta algo que o meu e seu esforço não nos levariam lá nós podemos viver uma intervenção sobrenatural de Deus mesmo em tempos de crise como está do lado de fora agora sabe onde isso começa querido quando as coisas são consertadas no nosso coração através de uma atitude correta que nos leva a uma revelação correta a revelação da generosidade de Deus vem na medida em que eu me entrego a andar em generosidade mas quando eu ando em avareza normalmente eu estou fechando os meus olhos para entender quem Deus é e o que Ele pode fazer nessa área eu descobri que a minha atitude não afeta só a visão que eu tenho de Deus para terminar bem rápido ela determina os resultados que eu vou ter deixa eu tentar te ajudar a enxergar algo como essa coisa do coração é mais determinante do que só o ato de dar em si Tiago capítulo 4 versículo 2 a Bíblia diz nada atendes porque não pedis tem crente que não recebe Deus porque ele não pede ele não ora e porque ele não ora ele não tem acesso ao que Deus poderia fazer mas no versículo seguinte Tiago 4,3 ele diz pedis e não recebeis então tem gente que não recebe que não pede mas tem gente pedindo e não recebendo aí Tiago explica porque pedis mal qual a definição do versículo de Tiago 4,3 de pedir mal e diz para esbanjardes em vossos próprios deleites Deus está dizendo toda petição sua que você está enxergando só o seu umbigo olhando só para você já está descartada de ser atendida quando nós não vivemos generosidade como estilo de vida até o que a gente pede nós só estamos pensando na gente e Deus não quer apenas te abençoar Deus disse para Abraão eu te abençoarei mas ele não quer parar aí ele falou mas eu farei de ti uma bênção que melhor do que ser abençoado é quando você se transforma em abençoador melhor do que ser provido é quando você se transforma em provedor agora pensa numa coisa para chamar a atenção de Deus para você é quando você deixa de olhar só para si e enxerga os outros a Bíblia diz enquanto Jó orava pelos seus amigos Deus mudou o cativeiro dele um anjo de Deus aparece para Cornélia e diz ei tuas orações mas não só as orações tuas esmolas o que você faz para ajudar os outros subiram para a memória sua diante de Deus o anjo está dizendo o que você tem feito demonstrando que se importa com os outros conta a teu favor chama a intervenção de Deus sobre você e a sua casa nós precisamos entender que generosidade querido não é algo que apenas nos ajuda a melhorar o mundo nos ajuda a nos tornarmos melhores segundo o coração de Deus a nos conectar melhor com ele a revelá-lo melhor nessa terra eu concordo com o pastor Paulo irmão a igreja tem sido olhada com hostilidade porque até a maneira como o mundo olha para nós talvez se resume em algo tudo bem que alguns estão pagando a conta pelos outros mas normalmente quem não está do lado de dentro acha que tudo que a igreja quer é tirar o dinheiro dos outros e o que os outros têm quando nós começamos a pregar o evangelho irmão só tocando a vida dos outros as necessidades dos outros vivendo o estilo de vida doador eu quero te dizer a recepção das pessoas ao evangelho será completamente diferente eu já preguei o evangelho para muita gente que eu dei de comer primeiro que eu dei de vestir que eu intervi irmão deixa eu te dizer a tensão muda e nós precisamos entrar nesse lugar quando a gente entende que esses são mecanismos que Deus estabeleceu provérbios 11 24 e 25 a Bíblia diz a quem dê generosamente e vê os seus bens aumentarem a Bíblia diz algo que retém mais do que é justo e empobrece a Bíblia está falando que o meu ato de dar ele não afeta só o outro ele afeta a minha condição só que esse empobrecer perder ou ganhar não é só o se dar bem no nível natural é o nível de intervenção que nós vamos experimentar em provérbios 11 e 25 a Bíblia diz a alma generosa essa prosperará você pode repetir isso comigo diga a alma generosa essa prosperará a minha oração nessa manhã é que se é que existe isso porque às vezes a gente inventa nome porque não tem é que Deus traga um batismo de generosidade no nosso coração meu coração está quebrado desde que eu entrei nesse lugar hoje eu não queria falar sobre dinheiro perguntei até para o Mário se está me chamando porque eu gosto de ensinar nessa área ele falou não é um conto normal aquilo me incomodava tanto virei pastor Paulo falei não precisa falar disso não ele falou cara fica à vontade eu queria alguém para jogar culpa para dizer que não era para falar eu creio que Deus quer nos dar querido mais do que instrução eu creio que Deus quer mais do que nos dar oportunidade de fazer algo que vai abençoar muita gente Deus quer produzir uma transformação na nossa vida e deixa eu te dizer eu vou tomar liberdade de dizer isso nós vamos ter uma segunda oferta para você que escondeu o pão nós vamos te dar uma outra chance se você entender o que tem que fazer não se você não entender porque a Bíblia diz querido que nós não devemos dar por necessidade não é nem só a nossa nem só a dos outros nem por constrangimento não pode ser só a pressão mas nós precisamos entrar nesse lugar de entender o que é manifestar a alegria de dar irmão essa atitude de andar em generosidade ela vai produzir resultados extraordinários na nossa vida lá em provérbios 11,24 ele fala de quem retém mais do que é justo quem retém mais do que é justo volta e nós vamos terminar onde começamos segundo os coríntios capítulo 9 dessa vez no versículo 8 segura um instantinho só que vai valer a pena Deus pode fazer-vos a gente leu 5,6 e 7 então você lembra que está na sequência agora o versículo 8 Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça a fim de que tendo sempre diga comigo tendo sempre você sabe o que é sempre é hoje é amanhã é semana é a próxima é esse mês é o próximo mês é esse ano é o ano que vem sempre é sempre a fim de que tendo sempre em tudo então não é numa área só em todas ampla suficiência superabundez em toda boa obra como está escrito distribuiu deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre irmão para que Deus quer dar ampla suficiência para parar só em você não a bíblia diz para que eu e você possamos abundar em toda boa obra há uma mensagem de prosperidade que por estar distorcida tem criado rejeição em muita gente então tem gente que acredita que isso não tem nada a ver com o evangelho eu consigo irmão separar os excessos que a nossa geração está criando de um entendimento de que Deus também quer nos prosperar o problema é que na cabeça de alguns prosperidade ela nos transformaria em algo parecido com a represa então tudo que vem chegando para em mim eu vou segurando segurando tudo isso eu creio que a prosperidade bíblica deveria fazer de mim e de você não uma represa mas algo parecido com o leito de um rio água entra água sai nunca para de entrar nem nunca para de sair o texto está falando de Deus nos levar a uma ampla suficiência para que? para que a gente transborde isso na vida de outros verso 10 ora aquele que dá semente é o que semeia e pão para alimento repita comigo semente é o que semeia e pão para alimento parte do que você ganha é pão e pão é direito seu de comer é para você mas semente não é para comer semente é para plantar agora vamos continuar a leitura do verso 10 também suprirá e aumentará o que? a vossa sementeira irmão o que é que Deus quer multiplicar? não é o seu pão a Bíblia diz tendo o que comer o que vestir estejamos contentes o que Deus quer multiplicar é só sementeira essa é a parte da prosperidade que a gente não está entendendo irmão há uma grande colheita espiritual a ser financiada nessa terra há muita gente precisando ser ministrada e quando a gente volta lá no livro de Atos a Bíblia diz que eles tocavam as necessidades uns dos outros agora eu e você precisamos de recursos que toquem não só as nossas necessidades mas que venham além das nossas necessidades para que a gente transborde um dia eu terminei de pregar anos atrás no início do meu ministério morava em Guarapuava um irmão me procura tinha vindo de outra cidade eu inocente estou achando que estou na frente de um fã de um admirador do ministério ele vem e diz ouvi muito falar de vocês queria conhecer a igreja ouvi o senhor pregando eu estou esperando algum elogio eu falei e aí o que você achou? ele falou acho que dá para resumir a filosofia de vida cristã de vocês em duas frases falei quais? ainda esperando algo bom ele de uma forma bem sarcástica cínica cita o texto de provérbios que diz que a sanguessuga tem duas filhas me dá me dá e esse me dá me dá o tom dele eu já vi que não era bom e ele descascou falou vocês são um bando de gente interesseira egoísta só busca a Deus para receber o que quer e descascou eu fiquei me segurando falei não posso atacar de volta tenho que ser crente quando ele terminou eu falei meu querido eu imagino que você deva ter uma filosofia de vida cristã melhor do que a nossa você pode então me ensinar a sua para a gente aprender com você ele falou a minha é a seguinte eu só peço para Deus para ele me dar o que eu preciso para sobreviver e nada mais nem um pigo a mais eu olhei e falei você tem certeza que esse é hora tenho eu falei você está chamando nós de egoístas vocês são eu falei não, não, não eu falei a tua boca te condena se tem um egoísta aqui é você não eu só peço o suficiente eu falei é isso que faz de você um egoísta se você pede o suficiente só para sobreviver você não está pensando em dar nada para ninguém então significa que você está olhando só para você falei deixa eu te dizer para ele o que falei para ele deixa eu te dizer o que minha bíblia diz quando o cara a minha bíblia diz também não é legal o que ele está fazendo com você falei deixa eu te dizer o que a minha bíblia diz em Efésios 4,28 o que antes roubava antes da conversão agora não roube mais antes trabalhe fazendo com as mãos o que é justo para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado se Deus te der só o que você precisa você não pode fazer nada por ninguém há uma provisão maior do que aquilo que você precisa que Deus quer trazer mas quer trazer com um propósito para que você transborde agora se você está clamando por essa provisão e quer que ela apareça só em você que ele seja um candidato a não recebê-la quem está entendendo diga amém vamos ficar em pé para parecer que está acabando se você puder atrasa uns minutinhos seu almoço não é apenas pela contribuição eu quero orar com você eu creio que é o que Deus quer fazer no meu e no seu coração eu olho para esse texto eu enxergo coisa aqui que mudaram completamente a minha vida o versículo 11 diz enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade só existe uma razão pela qual Deus deseja enriquecer um crente é para generosidade não é para avareza não é para o egoísmo há um lugar querido onde no nosso coração a força de mamão é quebrada a única coisa na Bíblia que foi chamada de um senhor concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração foi uma relação errada com o dinheiro e com as coisas materiais andar em generosidade não é apenas revelar a Deus nessa terra é se desprender de algo maligno que infelizmente é amarrado a vida de muita gente entrar num lugar onde a minha revelação de Deus é ampliada consequentemente a intervenção de Deus na minha vida também é para que finalmente eu transborde e cumpra o propósito o que eu estou falando querido não é algo para a gente praticar só hoje no aniversário da mais é um estilo de vida embora a gente conheça a seriedade dessa missão e desse projeto eu estou aqui avalizando eu estou aqui dizendo eu acredito eu estou junto eu creio que eu vim com a missão de tentar fazer com que você se envolva também não apenas fazendo mas fazendo do jeito certo com o coração correto no site da mais que é maisnomundo.org é isso você consegue encontrar contas se quiser fazer a transferência com calma depois você pode como o pastor Paulo disse procurar no estante de repente você diz vou fazer uma oferta parcelada já direto na máquina você não precisa fazer isso agora porque o culto é só para isso embora a gente queira que isso aconteça mas o mais importante querido eu quero que você ore e que você possa dizer Deus se o que está sendo dito e pregado é realmente seu eu quero me abrir ao teu espírito não necessariamente para que eu oferte aqui hoje mas para que a minha vida mude nesse sentido eu acredito que isso é uma das coisas que nós mais precisamos é Deus mexer no nosso coração como a gente não pode viver indiferente as necessidades das pessoas à nossa volta nós temos que entender que Deus quer fazer de nós instrumentos de provisão sabe por que? quem não vive generosidade para botar o pão na mesa do faminto a roupa em quem está sem aquilo vai conseguir de fato querido entender que ele também tem que ser um instrumento de Deus para provisão de salvação a maioria dos que eu vejo que nós estamos lá vamos ganhar a alma vamos cuidar bem delas eles na verdade estão vivendo num lugar de egoísmo focado só em si o importante é viver minha vida é conseguir os meus sonhos eu ser feliz e a maioria de nós não enxerga nada além do umbigo Jesus vira para os seus discípulos que ele estava treinando seus apóstolos e diz levantai os vossos olhos veja que os campos estão brancos para colheita está dizendo para de olhar só o umbigo de vocês os caras tinham buscar comida necessidade básica estão olhando para Jesus você não vai comer Jesus diz minha comida é fazer a vontade do pai eu tenho que ganhar essa mulher aqui primeiro quantos de nós já paramos para pensar ganhar uma alma é mais importante do que manter a hora da refeição mas a gente vive focado muito em nós generosidade não vai mudar só na sua vida financeira vai mudar nossa relação com Deus vai mudar tudo que a gente faz pelos outros quem está entendendo diga a mim Espírito Santo eu tentei da melhor forma possível repartir aquilo que o Senhor tem me corrigido me instruído me encorajado se o Senhor não fizer algo isso vai ter sido só uma palestra e nós clamamos por mais do que isso é hora que seja mais do que uma manhã de arrecadação para mais que seja um tempo de conserto contigo se existe o que podemos chamar dessa forma eu oro por um batismo de generosidade nos nossos corações eu oro que as amarras as cadeias da vareza dentro de nós sejam quebradas que a tua natureza se manifeste em nós vem sobre as nossas vidas as amarras Amém.